Quem puxa você com os pensamentos? Vou revelar as letras iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa Vamos ver quem é essa pessoa que puxa você com os pensamentos? Opção 1, o cristal vermelho Opção 2, o cristal da cor dourada Vou revelar as letras iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa Não esqueça de compartilhar esse vídeo e se inscrever Opção 1, o cristal da cor vermelha Opção 2, o cristal dourado Letras iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido da pessoa Que puxa você com os pensamentos, fica pensando em você Para você que escolheu o cristal da cor vermelha Essa pessoa é uma pessoa que quer se comunicar com você Quer te mandar mensagem, quer trazer algum tipo de novidade na sua vida Essa pessoa aqui sabe que tem que fazer escolhas para poder fazer isso Pensa muito em você Precisa de um sinal da sua parte para poder tomar a decisão Com isso, prende os seus pensamentos Porque essa pessoa está te desejando Primeira letra é a letra V Segunda letra é a letra G Terceira letra é a letra Q Quarta letra é a letra P Quinta letra é a letra U Sexta e última letra é a letra O Do nome, do sobrenome ou do apelido Opção 2, o cristal dourado Letra do nome da pessoa ou do apelido Que fica prendendo seus pensamentos Se a pessoa é uma pessoa que está no seu destino Vocês vão ficar juntos ou já tiveram relacionamento Primeira letra é a letra do nome e sobrenome ou do apelido Letra N Segunda letra é a letra T Terceira letra é a letra Z Quarta letra é a letra W Quinta letra é a letra D Sexta e última letra é a letra A Do nome, do sobrenome ou do apelido Participe da minha promoção Onde eu respondo cinco perguntas Por um valor simbólico Meu WhatsApp é o 2198 655-6776